Nação Sente, tudo o que não tem feito é graças a apoio. Câmara Municipal tem dificuldade, de modo que qualquer casa de família tem. Mas nós dificuldades não te fazê-lo, não te ultrapassá-lo. Que apoie de tudo gente, que apoie de funcionários, que bem ligues, que apoie para o pessoal de zona, que tem bem cuidado de lugar, porque é um património de empena, é um património de zona. Portanto, o pessoal tem que bem cuidar-lo com carinho, para quando nós crianças bem precisamos encontrar lugar afável, lugar agradável, porque é um estímulo enorme uma criança a receber toda a cor na formação de si pessoa. A nível de educação, me está a gostar de dizer que a Câmara Municipal tem apoio a educação desde a pré-escolar até o ensino universitário. E hoje, nós estamos num momento especial, de inauguração desse jardim, que foi totalmente requalificado. E graças a Baltas e a Cíquipa, que têm uns mãos de ouro, eles dão vida e cores a um novo jardim. Neste momento ainda ele que está criança, porque não sabia que a Anletiv está pronta para iniciar, mas esse jardim já está de vida, porque esse pincel de Baltas e a Cíquipa já dá vida e cores a esse jardim. Trabalho que ti também continuar, este também sair dali desse jardim, este também para o centro de doentes mentais, antes de estar para um praça de Fernando Pó, centro mentais, este também para outros edifícios, que juntamente Câmara, para a Bata, a requalificar-se, tornando-lhes melhor, mais apresível, muito melhor para São Vicente. Não saber que, a partir do início da Anletiv, nós crianças, muito importante, nós crianças, homens e mulheres da manhã, gente a começar, a modo a dizer, é de pequeno que gente a torcer para Pino, é de pequeno que gente a incentivar desenvolvimento sócio-educacional da criança e não tem que criar espaços cada vez melhores para a criança poder também ter mais estímulos a ser aprendizagem.